Tomada de posse da Nova Superiora Provincial e Conselheiras, Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Indonésia. No dia 8 de dezembro de 2022, na festa da Imaculada Conceição, as irmãs de Notre Dami, da Província da Indonésia, louvaram a Deus pela posse da Nova Superiora Provincial. Através da congregação, Deus confiou a liderança da Província da Indonésia, a irmã Maria Carita, e a seu conselho para os próximos seis anos. A cerimônia de posse aconteceu no momento celebrativo, às 17h, na Capela da Casa Santa Maria, em Pekalonga. Muitas irmãs participaram de forma presencial, enquanto outras assistiram a cerimônia via Zoom. Irmã Maria Mônica, como ex-provincial, empossou a irmã Maria Carita e seu conselho. As conselheiras são a irmã Maria Robertin, como primeira assistente, a irmã Maria Iuliana, irmã Maria Iosi e irmã Maria Bertin. Em suas palavras, irmã Maria Mônica expressou o seu desejo de que nos apoiássemos mutuamente. Onde habita a fraternidade, a graça de Deus transborda, o que significa que Deus nos concede sua graça quando somos obedientes à missão. Irmã Maria Carita transmitiu a mesma mensagem dizendo, Como irmãs de Notre Dame, vivemos em total obediência, porque seguimos o mesmo Jesus. A obediência é a virtude presente na vida diária. Em nossas limitações, Deus nos capacita para cada missão. Devemos ver a cruz como um poder transformador. Nossas inspirações e desejos mais profundos só podem ser realizados através do compromisso coletivo concretizado em programas e planos estratégicos da província. Pensamos e agimos profissionalmente para o futuro. Juntas, enfrentamos os desafios que não são fáceis. Renovamos a nossa forma de dar testemunho, construindo relacionamentos dignos no espírito da sinolaridade. Contamos com a graça de Deus para construirmos comunhão com Maria, a mulher fiel e sempre presente na igreja e na congregação. Após um momento de oração, defrente a capela, as irmãs felicitaram a nova superiora provincial e os membros do conselho. Que Deus abençoe o vosso trabalho no desenvolvimento da província. Solideu! O que Deus abençoe o vosso trabalho no desenvolvimento da província.